Casal é encontrado morto em apartamento no Leblon, polícia investiga intoxicação por gás encanado. Corpos estavam caídos no banheiro, com o chuveiro aberto. A gente está muito em choque, afirmou o familiar da psicóloga. Um casal foi encontrado morto em um apartamento no Leblon, zona sul do Rio, na noite desta terça-feira, 22. Os corpos de Matheus Correia Viana e de Natalia Guzardi Marques, ambos de 30 anos, estavam caídos no box do banheiro. Informações preliminares da 14ª DP, Leblon, indicam que a causa da morte foi intoxicação por um vazamento de gás. Não há sinais de que a residência, na rua Bartolomeu Mitre, tenha sido arrombada ou invadida. O banheiro possui gás encanado, e o chuveiro estava aberto, quando os corpos foram encontrados. Leia também. Amigos e parentes de Matheus e Natalia os procuravam desde segunda-feira, 21, quando eles deram notícias pela última vez. Estranhando o sumiço, colegas de Matheus foram até a casa, abriram a porta e acionaram os bombeiros ao vê-los desacordados. Os corpos foram retirados às 5 horas desta quarta-feira, 23. E levados para o Instituto Médico Legal, IML, onde passariam por perícia. Segundo informações de policiais militares, os bombeiros foram chamados por volta de 22 horas por amigos de Matheus que, estranhando o desaparecimento, foram até o imóvel da Bartolomeu Mitre. Ainda de acordo com os BMS, o imóvel possui uma fechadura eletrônica, e os colegas dele tinham a senha. Já dentro da casa, um deles ligou para os bombeiros, e afirmou que o casal estava desacordado. Minutos depois, a mesma pessoa fez outro telefonema, e disse que os jovens estavam mortos. Segundo familiares, Natalia chegou a almoçar com a mãe na segunda, e pediu que ela buscasse o filho, de 8 anos. Depois disso, ela não deu mais notícias. Na terça, Natalia, que é psicóloga, faltou a um atendimento que deveria prestar em uma clínica na freguesia, zona oeste do Rio. Natalia era uma pessoa maravilhosa. Boa mãe, boa profissional, linda por dentro e linda por fora. A gente está muito em choque. Todas as pessoas da nossa família, os amigos. É até difícil ter palavras neste momento, afirmou uma prima. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.